Oi chapeleiros, tudo bem? Hoje eu baixei um jogo aqui e nós vamos jogar esse jogo. Então vamos nessa! Esse é o começo do jogo. É a primeira vez que eu tô jogando, tá? Essa sou eu, é o que eu tô percebendo. Eu pego as gemas, tá? Assim que você faz. Ah, tá. Parece como uma luva. É a primeira vez que eu tô jogando. Tá, eu sei, calma. Eu não sei. Eu sei. Ah, tem tudo que eu quero ver. Eu não sei. Eita. Eu não sei. Ah! Eu vi na primeira. Ok, vamos escure-ver-meu-go Vou botar-ver-meu Então vamos começar Eu tenho que pegar as gemas E tenho que batalhar com os inimigos Alguém sobreviveu, o que é essa ali gente? Eu nem sabia qual era o meu bumbum Ai, vamos embora, vamos embora Vamos dentro Tá, a gente também derrota isso Ai, deixa eu pegar Peguei Vamos embora Isso, grupo Eita, tinha saído uma Eu não posso ir lá Espera aí Eu tinha uma ideia Não deu certo Isso, pega, Laura Pega, Laura Vai, 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 vai Isso é ruim A equipe primeira Isso é igual a do meu grupo Vamos jogar mais uma vez É igual o nosso grupo Tá Vamos pra essa avalanca Agora pega Agora pega Agora sai de lá Agora aqui Isso, eu vou por aqui Ai Agora eu vou ter vida Não, não vai pra lá 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 Pra pegar o gelo Eu não sei o que fazer Não sei o que fazer Não se mora O que não vem Não tem O que não vem Minha equipe tinha A equipe azul morreu de novo Mas Como nessa? Bora deixar que eu pego Milão já começa pegando Peguei Vamos dar uma volta Vamos dar uma pé volta Vamos dar uma pé volta Vamos dar uma pé volta Peguei Não peguei não Não peguei não Não deixa eu pegar Eita Deixa eu pegar Ai Foge daí Laura Foge daí Laura Foge daí Laura Ai tu conseguiu 4 gemas Calma tu precisa pegar mais 5 Ah vamos embora O Zé tá que se vir Estão pegando mais gemas Deixa eu pegar gemas Peguei 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 6 Vai dar uma pé a volta Consegui 6 Eita Vou pegar 7 Peguei Não peguei Não peguei O negócio já tá com 6 Ferrou Ferrou A equipe vez ela ganhou de novo Eita Perguntei Consegui Derrota outra vez Olha se eu não conseguir dessa vez Bateria de novo Se eu não conseguir dessa vez Meu nome não vai ser mais Laura E eu não vou ser mais a Chapelle Eu vou desistir Mas vamos tentar Né vamos tentar Essa é a outra que consegui Não é possível Vou tirar daqui O cara já tava quase morrendo Pera Não consigo Retigir arma fora Não vale Não vale Dessa vez eu tenho Consegui Não é possível Ah ótimo Os vilões chegam de novo Não perda Turma azul Não perda Não perda Acabou de pegar uma A equipe azul É que é muito ruim Eu queria ser do grupo azul Mas eu não posso Não perda Não perda Não perda Acabou de pegar uma Mas não me mata Não me mata Não me mata Acabei de pegar dois Estamos com quatro O grupo azul tá ganhando Não me mata Não Não me mata Vamos embora Vamos ficar aqui Ai meu Deus Meu grupo tá perdendo um parque O que que é isso? Pega Alô O outro O outro Que quer me matar De qualquer justo Não me deixa em paz Arrê Toma Acabou morrendo Por que Você vai Vamos embora Ai deixa eu pegar as gemas Gemas Laura pega as gemas Pega as gemas Pega Isso Laura Isso Não atira Não Pronto Agora eu vou perder Agora eu vou perder de qualquer jeito Peguei Peguei mais Vai Pega as gemas Ai 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 Era uma armadilha Vamos nessa Vamos embora Vamos embora Não vamos perder Equipe vermelha ganhou O que que essa equipe vermelha faz? Pega Laura Pega Laura Vai embora Laura Vai embora Quase Gente Não dá mais Meu nome não é mais Laura Meu nome não é Laura Tá Eu não sou a Laura Nem sou mais a Chapaneira Meu nome é Jennifer Russo Tá Agora meu nome é Jennifer Tá Não quero mais nem saber Eu quero só da minha careta azul Ai meu Deus Pega a gema Vamos pegar a gema Pega a gema Vai Jennifer Vai Jennifer Vamos embora 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 Jennifer Parem de atirar em meio Acabei de recuperar a vida Ai não Mas sai de perto de mim Sai de perto Sai da mão Ai não De novo não De novo não Alguém já pegar Eu vou morrer Eu vou morrer Já tinha pegado essa gema Eu não posso perder essa gema Eu não posso perder essa gema Gente alguém me ajuda Pega Pega Isso Isso Peguei Vai Pega essa seis Isso Vai embora Vai embora Vai embora Me deixa em paz Vai embora Deixa eu pegar essas aqui Isso Já peguei Ai que peso eu tô com mais Por favor Me deixa demais O que que eu te fiz Ai não Ai não Ai meu Deus Obrigado Vamos pegar Me deixa Me deixa Me deixa Me deixa Vamos ficar perto do que eu faço Meu Deus Socorro Não sei mais o que fazer Ai que peso eu tô ganhando Meu Deus Que eu tenho contagem regressiva Pelo amor de Deus Eu não quero morrer Eu não quero morrer Isso Finalmente Cara Isso Ai Tom Eu não tinha aguentado Mais Bom Agora já estamos aqui Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueça de deixar o like E de se inscrever aqui no canal E até a próxima Tchau